Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E eis que chegamos ao mês de junho, que eu adoro! E por que a gente gosta tanto de junho, Rony? Bom, certamente não é porque a gente dança quadrilha. A gente gosta do mês de junho porque é mês de festa junina, e festa junina tem um monte de comida e ótimos doces. A gente adora essas comidinhas. Se você gosta também, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual que é a sua comida junina favorita, porque hoje a gente vai ensinar uma das nossas, o pé de moça low carb. E se você gosta de pé de moça low carb, já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar então a fazer o nosso pé de moça low carb. E para começar, a gente vai precisar de amendoim torrado sem casca. Esse amendoim aqui a gente comprou cru, sem casca, então a gente torrou em casa. A gente torrou nessa assadeira mesmo que você está vendo, por cerca de 10 minutos de cada lado forno na temperatura média. Aí você faz 10 minutos, mexe ele e aí deixa mais 10 minutos. Aqui eu acho que até talvez tenha passado um pouquinho do ponto que é daquele amendoim que você compra pronto, torrado pronto. Mas está com cheiro ontem. A gente vai usar esse mesmo. Então a gente vai adicionar esses 200 gramas de amendoim sem casca e torrado numa panela. E vamos assinar junto com ele meia colher de sopa de manteiga. Vamos adicionar também o adoçante. Aqui a gente está com mais ou menos meia xícara de xilitol. Dá uns 90 gramas. 90, 100 gramas, isso. Você poderia utilizar também o eritritol. Nesse caso você teria que utilizar um pouquinho a mais, cerca de 120, 130 gramas de eritritol. E com o Stivia a gente não sabe como ficaria a receita, a gente nunca fez. Eu não recomendo que façam porque acho que o retrogosto atrapalha. Tem gente que não liga, mas acho que a eritritol e xilitol são as melhores as opções. E onde que a pessoa encontra o eritritol ou xilitol? A eritritol ou xilitol, você não sabe o que é, tem um texto no nosso site explicando sobre eles. E se você quiser comprar, tem a loja da tudolowcarb.com.br. A gente sempre pega nossos ingredientes diferentes e exóticos lá, como esses adoçantes, e utilizando o cupom SRTANQUINHO no checkout você ganha 10% de desconto em todas as suas compras. A gente vai deixar aqui embaixo anotado isso aí, a loja e o cupom para você ganhar o seu desconto. O que mais a gente tem que colocar? Cacau em pó, que você também encontra na Tudolowcarb, a gente vai utilizar uma colher de chá, cerca de 5 a 6 gramas de cacau em pó alcalino. Agora que tem tudo isso na panela, é hora simplesmente de ligar o fogo. Ligar o fogo baixo, né? Isso, e aí a gente vai mexer até ter uma mistura homogênea. Basicamente, a gente vai esperar a manteiga derreter. E ajudar a incorporar todas essas coisas. Bom, você viu aí, o Guilherme misturou cerca de 3 minutinhos na panela e já tem uma mistura meio homogênea. Agora ela precisa ficar com a textura que a gente quer, né? Então vamos colocar o creme de leite. É importante desligar a panela nessa hora para você ganhar tempo para misturar tudo, até a mistura homogênea. Especialmente se você for que nem a gente ficar conversando e explicando para as pessoas o que está fazendo a cada passo. E aqui, de creme de leite, a gente tem meia xícara, cerca de 100 ml de creme de leite. E Guilherme, tem que ser o creme de leite de caixinha ou pode ser outro tipo? Olha, pode ser o que você tiver à sua disposição. O de caixinha não é o meu favorito, né? Acho que o do Rony também não. Eu gosto de lata ou do fresco, mas se você tiver o de caixinha à sua disposição, também vai dar pena usar ele para fazer a receita. Mais uma vez a mistura até ter uma mistura homogênea. E então vai ser a hora do último ingrediente, que é a goma xantana. Goma xantana é um ingrediente que não é dos mais fáceis de se encontrar. Acredito que tem na loja da Tudo Low Carb também. Mas é um ingrediente que vale muito a pena você ter na sua casa se você faz receitinhas, porque vira e mexe vai precisar e sempre usa uma quantidade bem pequena, que nem aqui, que a gente vai utilizar apenas meia colher de chá de goma xantana. Ela serve para dar textura às receitas. É, ela é uma espécie de espessante. E para quem não sabe que a goma xantana é um tipo de carboidrato, mas como você vê, foi mais ou menos 5 gramas na receita toda. Não é isso que vai tirar a característica low carb da sua receita. E ela vai deixar o nosso doce com a cara mesmo do pé de moça. Talvez, se você não utilizar, o gosto vai ficar muito parecido, só que a consistência dele não vai ficar igual. Aí vai de você testar, caso você não tenha goma xantana na sua casa e não queira comprar. Agora a gente vai ligar o fogo de novo, depois de já ter uma mistura homogênea. Fogo baixa. E vai ficar mexendo até começar a grudar no fundo. Esse é o ponto de parar de mexer. Dá cerca de, sei lá, 10 minutos. Basicamente, esse passo é feito para evaporar a água do creme de leite. Bom, como você pode ver, já está grudando aqui no fundo o nosso pé de moça. Então, a gente vai colocar numa forma muito bem untada para levar à geladeira depois. No caso, a gente vai untar com óleo de coco e essa forma é uma forma de pão, que a gente já usou para fazer várias outras receitas. Ela é de pão, mas ela é bem multiuso. É interessante notar aqui que a gente vai utilizar essa forma de pão. Então, ela vai ficar meio altinho e depois a gente vai desenformar e cortar em barrinhas, no formato de barrinhas. Mas você também poderia utilizar uma forma desse jeito, que a gente só não vai utilizar porque ela já está meio gasta e gruda muito mais as coisas. Você poderia utilizar aqui, ela vai ficar uma fina camada no fundo e depois, da mesma forma, você iria cortar em formato de barrinhas, que é o formato original do doce. Assim que vai ficar muito bom. É interessante você espalhar bem assim, para ficar uma superfície reta, que assim ele vai ficar com um formato mais bacana quando você desenformar. Se é que você vai aguentar esperar ele ficar na geladeira por bastante tempo. A gente vai esperar porque a gente tem que começar por vocês. Mas também porque a gente quer ver a receita pronta. Exato. Bom, como ele tem que ficar gelado por inteiro, ou seja, para ficar duro por inteiro, então a gente vai deixar na geladeira por um bom tempo, depois a gente conta quanto tempo total que ficou na geladeira, para dar a consistência exata. Bom, a receita está pronta, estou me segurando aqui para não comer, mas a gente vai esperar um pouquinho aqui, a gente vai falar os custos para você agora, e depois como ficou a receita. Essa receita inteira, que rendeu cerca de 400g, levou 200g de amendoim torrado e sem pele, que comprando pela internet, sai por aproximadamente R$1,98, ou seja, R$0,99 a cada 100g. Deu R$1,98 de amendoim. O xilitol a gente compra na loja Tudo Low Carb, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também direito a um cupom que você tem para ganhar 10% de desconto. Mas sem o desconto sai R$5,60 a cada 100g, o que dá R$5,04 para os 90g de xilitol que a gente usou. Também utilizamos meia colher de sopa de manteiga. Se assumirmos que cada pacotinho de manteiga custa R$7, então essa meia colher de sopa saiu por R$0,35. Quem usou uma colher de chá de cacau em pó é bem, bem barato, mas a gente arredondou para cima e vai colocar aqui R$0,12 de cacau em pó. O creme de leite nós utilizamos meia embalagem, dá de 200g, ou seja, utilizamos 100g, e isso sai por aproximadamente R$1,50. Porque a gente compra por R$3,00 o potinho com R$200, né? E meia colher de chá de goma xantana também é bem barato, mas a gente assumiu aqui R$0,30 para essa meia colher de chá. Ou seja, a gente gastou R$9,29 para fazer 400g da receita, que são aproximadamente umas 10 a 12 porções igual a essa que você está vendo. Na verdade essa porção tem cerca de 25g, então a gente tem mais ou menos 16 porções igual a essa. E também, ou seja, dá para você comer várias e várias vezes e dividir com bastante gente. Então se você comer uma porção quatro vezes maior do que essa ainda, a receita não saiu, essa porção toda, nem R$2,50, R$3,00. É bem, bem barato mesmo. É até mais barato do que você comprar por aí uma receita que não vai ser low carb. Com um monte de açúcar. Mas já vimos que é barato, vamos ver se é bom, né? Nossa, sensacional. Indescrutível. É o gostinho da peça junina mesmo. Você comer em qualquer época do ano, você vai lembrar de São João. Se você é que nem a gente, você adora amendoim. E se você adora amendoim, você vai adorar essa receita. Ela ficou muito, muito gostosa mesmo. E muito parecida com a original. Quer dizer, ficou igual, né? A gente praticamente só substituiu o açúcar por adoçante. Exatamente. Se você quiser ela mais firme, você pode deixar no freezer um pouquinho, né? Além de deixar na geladeira, que a gente deixou. Mas a gente estava ansioso para provar, então a gente comeu logo. Mas pode deixar no freezer um pouco para endurecer mais. Ou então, se você quiser comer de colher, vai ficar uma maravilha também. E aí você nem precisa deixar tanto tempo assim. Você pode servir, por exemplo, em potinhos para as pessoas comerem de colher, por exemplo. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente separou aqui do lado uma outra receita que tem tudo a ver com festa junino. E você pode se inscrever no nosso canal clicando no tanquinho que está ali no canto da tela. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.